Será que vale a pena estar utilizando pó de rocha para a disponibilidade de alguns nutrientes como potássio? Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje, polêmico, mas é muito importante que você fique até o final para que você entenda as informações que eu vou te passar. E para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você se inscreva no nosso canal. Se você estiver inscrito no nosso canal, todas as vezes que lançarmos um vídeo novo, você vai ser avisado. E tem vídeo novo toda semana, toda semana tem vários vídeos novos, inclusive aulas ao vivo, que você pode estar perdendo por não estar inscrito. Então se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo nosso. E dá também o seu like. O seu like é importante porque quando você dá uma curtida, dá um like aqui no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas. Então vamos distribuir mais os nossos conteúdos voltados para o nosso setor. Então dá o seu like aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse vídeo não é uma propaganda contra pó de rocha. Mesmo porque não temos como ser contra produtos da origem da rochagem. Nós já utilizamos essa metodologia há muito tempo no Brasil e no mundo. Inclusive, um dos produtos mais importantes para a nossa agricultura é o próprio calcário. Então não tem como a gente ser contra os produtos da origem de rochagem, pó de rocha, entre outros. Mas um ponto que eu quero que você já tenha atenção é que quando a gente fala pó de rocha, nós não estamos falando de um produto, de um insumo. Nós estamos falando que é um pó de uma rocha. Teoricamente seria isso. É um produto de origem da rochagem. E existem vários produtos sendo comercializados no Brasil. E quando a gente tem vários produtos diferentes, nós temos também características diferentes. Então o objetivo desse vídeo de hoje, e é lógico que eu estou focando especificamente no potássio, eu vou falar especificamente sobre potássio, talvez eu cite um outro nutriente aqui também, mas é para que você entenda o que deve ser verificado para saber se esse produto, se esse pó de rocha vai ser interessante, vai ser importante, vai ser útil para você ou não. Como eu já expliquei, a gente tem muitos produtos no mercado, tem muitas empresas comercializando um produto chamado pó de rocha. Agora, nem todos esses produtos são iguais, tem características iguais. Se você buscar aqui nos meus outros vídeos no YouTube, você vai ver vários comentários embaixo, sobre, ah, professor, eu tenho aqui um pó de rocha com 30% de potássio, com 20, 10, 40% de silício, posso utilizar e tal. Então, para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero que você verifique não é necessariamente a porcentagem do nutriente, a porcentagem do elemento. Por quê? A maior parte desses nutrientes, a maior parte desses minerais, desses elementos, eles não estão disponíveis no insumo. Eles estão lá, eles estão presentes, sua forma mineral, mas não estão necessariamente disponíveis, prontamente disponíveis. Se você pegou um produto hoje, Daniel, eu quero utilizar esse produto para potássio, o que eu tenho que verificar? Você vai verificar a porcentagem em solubilidade. Quantos porcento do potássio, poderia ser silício, poderia ser outro, é solúvel, por exemplo, em água? Isso é muito comum. Há pouco tempo atrás, nós estávamos verificando um desses produtos, a base de rochagem, ele tinha uma porcentagem alta de potássio, mas apenas 1% desse potássio era solúvel em água. Isso quer dizer que apenas 1% vai estar prontamente disponível, vai estar disponível quando eu fizer a aplicação. Daniel, o que significaria isso na prática? A cada 100 kg, eu estaria colocando 1 kg de potássio. É lógico que não é tão redondinho como eu estou falando, mas é para a gente poder ter uma noção de cálculo. O mesmo aconteceu há pouco tempo com silício. A gente pegou um produto à base de silício, eu acho que com 35% de silício, mas ele basicamente não tinha solubilidade. Daniel, esses 35% de silício, aqueles 20, 40% de potássio, não importa a quantidade, não está disponível? Se não é solúvel, não, não está disponível. Você está colocando um material que precisaria passar por um processo, talvez de intemperismo, um processo que levaria décadas para que fosse disponibilizado. Então, é um produto que você está colocando que não está disponibilizando o nutriente. Ah, mas ele tem, ele tem ali, mas não quer dizer que está disponível. No seu solo mesmo, no seu material de origem, tem vários elementos que estão ali na composição. Potássio mesmo, ele faz parte da composição da crosta, mas 98% do potássio não está disponível. Entende isso? Então, quando a gente pega esses produtos, nós não temos que verificar necessariamente quantos por cento que eu tenho de determinado elemento, e sim quantos por cento é solúvel. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você verifique. E, Daniel, nós temos produtos com solubilidade? Tem. Tem produtos, pó de rocha, produtos à base de rochagem, que tem uma porcentagem solúvel. Então, esse aqui poderia utilizar? Sim, tranquilamente. O que nos leva, então, ao segundo ponto, que é a segunda questão, segunda característica que eu quero que você verifique, para saber se vai valer a pena ou não. Como assim, Daniel? Imagine que você pegue um produto como esse que eu citei agora anteriormente, que tem apenas 1% de potássio solúvel. Vamos pegar agora um exemplo hipotético. Eu estou dizendo, então, que a cada 100 quilos eu vou ter apenas 1 quilo de potássio. Agora, quantos quilos de potássio você precisa estar aplicando? 100, 200, 300, quantos quilos? Agora, você vai ter que colocar na ponta do lápis para saber a quantidade total que eu vou precisar desse pó de rocha para disponibilizar esses 40, 50, 100, 200, 300 quilos de potássio. E acontece que, dependendo da porcentagem desse nutriente solúvel, a quantidade que eu vou precisar de aplicar desse elemento, desse produto, desse pó de rocha, vai ser muito grande e acaba não compensando. Lembra, não é só o preço do produto em si. A gente tem que pensar também na logística de aplicação, na logística de utilização desse insumo. Então, isso daqui conta muito. Agora sim, depois de traçar todos esses dados, quantos por cento do nutriente é solúvel, por exemplo, em água? Quantos por cento desse nutriente vai estar sendo disponibilizado de fato? Quando eu tenho essa informação, agora eu faço um cálculo aqui para estar sabendo se o custo por unidade de potássio, que é o nosso exemplo, está valendo a pena ou não. Mais uma vez, se você está colocando um produto que não tem solubilidade, ele não tem disponibilidade. Você está colocando um produto ali que ele não vai disponibilizar o nutriente que você quer. Daniel, todos os produtos, eles vão vir com essa, identificando essa porcentagem, essa solubilidade, enfim. Então, o ideal seria, o ideal seria. Inclusive, nós, como consumidores, agora falando como produtor, a gente tem que exigir isso. Não, eu quero saber a quantidade que é solúvel. Cadê? Vamos lá, vamos pegar as garantias. É preciso saber essas informações. Não basta apenas um vendedor, uma pessoa que está comercializando, que ótimo, né? Não é falando mal, na verdade, nós precisamos de mais pessoas na área comercial fazendo um trabalho bem feito, mas que elas tragam para a gente essas informações de forma detalhada para que a gente possa ter certeza dessas garantias. Então, o intuito desse vídeo é exatamente chamar a atenção para vocês para as características que nós precisamos verificar no insumo, para aí sim a gente tomar essa decisão. Um último aviso importante, nós tivemos também alguns trabalhos, isso você vai conseguir encontrar na internet, os trabalhos de pesquisa, artigo científico, outros, que demonstraram que alguns desses produtos, eles trazem com eles alguns metais pesados, algumas substâncias ali que são prejudiciais ao solo e atividade microbiana. Porque isso daqui é óbvio, né? Porque depende muito da rocha que está sendo utilizado, que está sendo retirado, o que foi misturado, é um produto que ele é um subproduto de uma extração de rocha, enfim, nós temos vários contextos diferentes. Então, essas características precisam ser exigidas. Então, mais uma vez, não sou contra a utilização, mas sou a favor de a gente ter uma certeza maior dessas garantias, tanto solubilidade, composição, disponibilidade de forma geral. Aí sim, a gente pode colocar na ponta do lápis e entender se vale a pena ou não. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. É lógico que eu falei aqui para potássio, mas valeria para outros nutrientes que porventura estejam presentes ali, como é o caso do silício, agora que muita gente tem utilizado. Inclusive, eu vou fazer um novo material explicando somente sobre o silício em breve aqui para vocês. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, você comenta aqui embaixo. Ah, e vai lembrar que se você quer se tornar nosso aluno, se você quer estudar junto com a gente na AgricoOnline, você pode assinar a AgricoOnline e ter acesso ilimitado a todos os cursos. Isso mesmo, você assina a AgricoOnline e lá dentro você escolhe o que você quer estudar. Dentro da plataforma, você vai ter conteúdos de produção vegetal, produção animal, mercado, carreira. Daniel, eu quero estudar café. Tem curso só sobre café, só sobre soja, só sobre hortaliça, só sobre cana, só sobre cacau. Parte animal, bovinocultura, suinocultura, né? Entre outros que você vai encontrar lá dentro. Daniel, eu quero estudar parte técnica. Tem curso só de fertilidade do solo, só de nutrição de plantas, só de defensivos agrícolas, só de irrigação. Tem cursos voltados para carreira, para crédito rural, para vendas. Tem tudo lá dentro. Lá dentro você escolhe o que você quer estudar. E é lógico que você pode tirar suas dúvidas com os professores especialistas de cada curso. Além disso, ao término de cada curso você recebe o certificado. Se você quer se tornar nosso aluno, quer estudar junto com a gente, aqui embaixo tem um link com todas as informações ou você pode acessar www.agriconline.com.br. Um forte abraço e até a próxima.